Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, amor, rapaziada. Então, mano, se você for novo, já escreve, deixa o seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão. Rapaziada, meus parceiros, mano, é o seguinte, velho. Hoje eu tava aqui em casa, como sempre, né, galerinha? De boa, né, meu mano? Mas, rapaz, galera, vocês não sabem o que aconteceu, meu mano. Logo, o Brunão, galera, mandou mensagem, meu parceiro, mano. Falou pra mim, mano, que as motos do Fidel foi tudo roubada, galera, mano. E tá tendo um ataque zumbi lá no interiorzinho da cidade, meu parceiro. Oxi, mãe, é verdade, galera. E eu tô indo lá agora, meu parceiro, pra não resolver essa parada, mano. Ele falou, rapaziada, que foi três motos, mano, roubadas de lá da casa dele, certo? Uma das motos, galera, mano, tá na oficina do Tião, que tava lá pra reformar, galera, mano. Então, nós vamos tá metendo marcha, rapaziada. Ai, nossa, mano, pra gente tá podendo recuperar, rapaziada, mano. Essas motinhas, né, galera, mano, que é do filho do Brunão, galera. Mas, rapaz, galera, o filho do Brunão é bobo, né, mano? Em vez de tá em casa, né, mano, ficando tanto de moto, né, galera? Num ataque zumbi, meu parceiro. Mas, rapaz, galera, os povos tão loucos aqui na cidade, olha. Cê tá doido, meu parceiro, mano. E é o seguinte, rapaziada, cês tá ligado que quem tá é nóis, né, vai desenrolar essa missão aí, rapaziada. Porque não é a turma dos banguelos, entendeu, meu parceiro? Cês tá ligado, né, meu parceiro? Então, é marcha por cima de marcha, rapaziada. Então, mano, a primeira moto, rapaziada, que ele falou pra mim, mano, tá lá na oficina do Tião, tá ligado? Se eu não me engano, rapaziada, é aquela mini motinha de trilha, tá ligado? Que ele deu uma pra nós, galera. Mas, rapaz, aquela tem um monte, aquela na cidade, mano, espalhada. Nós fez até uma trilha com ela, meu parceiro, mano. Oxi, eu não chamei o filho do Bruno, não, galera, pra nós fazer uma trilha esses dias aí, meu mano. Foi eu e ele, olha. Mas, rapaz, o bichão sabe cada trilha, viu, galera? Depois eu vou mostrar pra vocês, meu parceiro. Cês vão ver. A bagaceira só, meu mano. E é o seguinte, rapaziada, mano. Cê tá doido, velho. Vamos tá metendo marcha pra lá, certo? Pra oficina do Tião, rapaziada, mano. E tá encontrando essa moto, mano. Agora, aonde a gente vai guardar essa moto, a gente não sabe. A gente tem que levar lá pra casa do Bruno, não, rapaziada. Então, é mais que você acompanha, meus parceiros. E é o seguinte, rapaziada, mano. Não tem ninguém por aqui. Ué, mano. Tem muita pouca gente, velho. Cê tá doido, galera, mano. Vamos tá encostando aqui. Certo na oficina do Tião, mano. Tomara que não tenha ninguém aqui, rapaziada, mano. Cê tá doido, velho. Nossa, tá cheio de zumbi, meu mano. Mas, rapaz, galera. Ué, isso? Ué. Nossa, o zumbi correndo atrás de nós. Aí, mangueira. Toma. Não pode chegar perto dele, não é. Quase que ele acerta eu, galera. Aí, mangueira. Toma. Não vem não, bobo. Não vem não, que eu te pego na pancada, vagabundo. Toma. Toma. Errou, bobo. Vai, bobo. Eu brinco com cê, rapaz. Mas, rapaz, galera. Não pode deixar o zumbi pegar não aí, não, meu mano. Vamos afastar ele pra longe. Aí, bobo. Toma essa cipuada. Nossa, quase que ele acerta nenhuma, mano. Ó o outro bobo aqui parado. Eu vou dar só uma cipuada, galera. Ceteiro, olha. Toma jeito, rapaz. Cê tá doido. Abre, abre. Nossa, galera. Nossa, meu parceiro. Olha um louco aqui. Vamos pegar essa moto, meu mano. Nossa. Errou. Toma, fio. Cê tá doido, rapaziada. Pegando uma mini motinha do banguelinho, meu parceiro, mano. Agora a gente tem que levar, rapaziada, essa moto, mano. Lá pra casa do Brunão, rapaziada. Mano. Quase, hein, rapaziada. É que nós ia virar um zumbi, meu parceiro. Oxi. Tô é doido, rapaz. E virar um zumbi não, rapaz. Cê é louco, é? Mas, rapaz. Ai. Nossa. Ainda bem. Essa motinha é boa por causa disso, galera. Olha. Ela faz altas manobras, meu mano. Nossa, rapaziada, mano. Que bagaceira que nós aprontou aqui agora, meu parceiro. Tomara, mano, que lá na casa do Brunão também não tem zumbi, né, rapaziada. Porque se tiver zumbi lá, meu parceiro, a bagaceira vai ser grande. Eu vou chegar lá, como é? Logo assim no nitro, olha. Nossa. Aê, boi. Vai. Mete marcha, fio. Marcha por cima de marcha, rapaziada. Nossa, mano. Eu dei uma sepoada, galera. Cês viu? Uma munhecada no bobo lá, ué. Ele tava lá, o bobo lá, ué. É paradinho assim. Mas, rapaz, galera. Eu só dei uma sepoada. Lep que o bicho deitou, meu mano. Mas, rapaz, bobo. Oxe, pegar a moto do filho do Brunão não pega, não, rapaziada. Não pega, não, meu parceiro. Quem tá é nóis, tá ligado? Então, rapaziada, é o seguinte. Ai, nossa. Ai. Mas, rapaz, galera. Eu quebro isso daqui, essa bagaceira aqui, olha. Cê tá doido. Ô, mano. Olha a cidadezinha. Como é que tá, rapaziada, mano. Tá com... Nossa, mano. Eu vou meter marcha, galera. Então, rapaziada. Eu vou tá metendo marcha lá. Vou deixar essa moto lá, demorou. E vamos partir pra próxima moto, rapaziada. Que ainda faltam duas motos, mano. Demorou, galera? Então é marcha e acompanha, meus parceiros. Toma, fiou. Rapaziada, mano. Eu fui lá na casa do Brunão, velho. Mano, cês não acreditam, galera, mano. O Brunão falou que a outra moto tá na fazendinha dele, galera. Mas, mano. Lá tá cheio de zumbi de novo, galera. Mano, aquele cabra é bobo, né, mano. Oxi. E ele não me deu nenhuma parafusadeira, ele não, meu mano. Mas, rapaz, a galerinha vem do bicho sortando, galera, na mão de nós, né. Que nós vai chegar lá, mano. Vai tá cheio de zumbi lá. E agora? Oxi. Nós dessa cipuada no bichão de novo, né, galera. Que nós não é trouxa, nós, meu mano. Cê é louco, rapaziada. Mano, vamos tá metendo marcha, certo? A fazendinha lá pelo outro lado, galera. Não vamos para aquele lado ali, não, meu mano. Que ele falou com aquele lado ali, ó. Tá uma bagaceira só ele, galera. Mas, rapaz, aquele tchão é bobo, hein, mano. Nossa, galera. Mas é o seguinte. O que importa é nós pegar as motinhas do fideiro, né, galera. Depois nós vai tá bagaçando aquela motinha, mano. Eu quero a de trilha só, meu mano. Eu só quero a de trilha, eu, galera. Depois nós vai tá bagaçando ela. Certo, meus parceiros, mano? Quem tá é nós, rapaziada. Só acompanha, meu parceiro. Deixa eu ver. Por aqui, mano. Acho que é outra fazendinha aqui, ó, galera. Aqui, ó. Mas, rapaz, é aqui mesmo, galera. Ué, é aqui, ó. Nessa fazenda aqui, ó. Eu, como não sou bobo, vou deixar a minha moto aqui embaixo, eu, ó. Ó, pra ninguém ver, né, galera. Os zumbis não querem pegar aqui. Eles sabem andar de moto, é. Eles pegam as motos e ficam bagunçando eles, galera. Mas, rapaz. Nossa! Ó, é, bobo. Não vem. Toma, fio. Toma. Toma. Vem, bobo. Vem, bobo. Ó o outro, ó. Toma, bobo. Toma. Toma. Oxe, pode vir, fi. De monte. Vem de monte, rapaz. Nossa, vou meter macho aqui de monte aqui. Não dá pra não, não, galera. Toma. No. Mas, rapaz, galera. E agora a polícia tá atrás de nós. Nós resolvendo os zumbis aqui. Toma, bobo. Ué, olha lá, ó, galera. Mas, rapaz, galera, a polícia tá... Nossa, corre. Não é demais que o seu zumbi quer dar uma seporana em nós. Vem, não vai dar não ele, não, galera. Mas, rapaz, meu irmão. Não é que motinha boa, né, mano? Cê é louco, rapaz. Essa daqui é a pura, meu parceiro. E ele empino, é. Mas, rapaz, galera. Essa é a pura de verdade, né, meu parceiro? Cê tá doido, mano. Eu tenho que despistar essas poliças, galera. Mano, é o seguinte. Vou tá deixando... Olha, mano. Vou voltar, vou voltar. Ó a polícia ali, galera. Uma polícia ali, meu irmão. Nossa, nós não fez nada, não é, meu mano? O zumbi é atrás de nós e as polícias vêm atrás de nós. Nossa, mas, rapaz, galera. Cê tá doido, fio. E é o seguinte, tá, rapaziada? Vamos tá metendo marcha, certo? Vamos deixar essa moto lá na casa do Brunão. Demorou, rapaziada? E, mano, vamos partir pra última moto, galera, mano. Que falta uma última moto pra gente tá podendo, rapaziada, mano. Colecionar todas as motos do filho do Brunão. Demorou, rapaziada? Então é marcha, galera. E acompanha, que a bagaceira vai ser louca, meu parceiro. Toma, fio. Eita, meu parceiro. É marcha, galera. Ai, nossa. E agora eu fiquei aqui preso, meu irmão. Cê tá doido? Então é marcha, rapaziada. Acompanha. E, rapaziada, é o seguinte, mano. Mas, rapaz, vocês não acreditam eu, galera. A polícia tá atrás dele, meu parceiro. Agora, mano. Nossa, rapaziada, mano. E a moto... Mas, rapaz, galera, corre, banguelinho. Corre. Nossa, galera. E a moto que ele falou, meu parceiro, tá por aqui, galera. Tá por aqui. Nós temos que pegar essa... Olha aqui, olha aqui, ó. Olha o zumbi correndo lá. Olha o zumbi correndo, galera. Deixa eu derrubar. Ué, mano. Olha o zumbi. Olha o zumbi, galera. Correndo lá, meu mano. Não é? Mas, rapaz, deixa eu ver. Nossa. Oxi. Olha o zumbi. Toma, fio. Mas, rapaz, galera. Ué. Nossa. Ué, agora bagaceira, galera. Não corre, não, Bob. Não corre, não, Bob. Nossa, olha as imagens do helicóptero, galera, fio. Mano, meu parceiro. Nossa, agora deu... Oxi. Mas, rapaz. Ah, é, Bobo. Os cabra quer brincar com eu, galera. Os cabra, meu mano. Ah, é, Bobo. Tu tá brincando com eu, é? Mas, rapaz, olha, galera. Sai da frente, o cabagaceira que vai ficar louco agora. Olha, toma, fio. Olha, mas, rapaz, galera. Era só pra nós pegar as motos, nós tá bagaçando tudo. Mas, os cabra quer vir, né, galera. Oxi. Toma, fio. Já era. Já era, fio. Já era. Vamos pegar a moto, galera. Vamos fugir. Nossa, um taco do avião caiu ali, ué. Não vem, não, Bobo. Não vem, não, Bobo. Não vem, não, fio. Nossa, rapaziada. Essa daqui é a pura, hein, meu parceiro. Eu falei que eu ia tá bagaçando tudo com a outra, mas essa é a pura de verdade, rapaziada. Toma, fio. Só grauzão que manda. Ó. Ó o cortão, ó o cortão, galera. Eita, meu parceiro. Que não ia tá tirando onda, rapaziada, aqui nessa bagaceira, meu parceiro. E essa daqui é boa, porque ela pula... Olha tudo também, galera. Olha. Vamos se intocar aqui, meu mano. Vamos se intocar aqui, olha. Ficar mocadinho aqui, galera. Dentro dessa oficina aqui, meu mano. Tomara que os cabra não vêm atrás de nós, né, galera. Aqui, ó. Vamos se esconder aqui, né, meu mano. Mas, rapaz... Oxi, ó o brinquedinho que nós tá, ué. Quando os caras... Ah, é, bobo? Nossa! Sai daqui, trouxa. Cadê os cabra, galera? Sai daqui, seu poliça. Nossa, rapaziada, mano. Nós tem que pegar essa moto, rapaziada. E levar pro filho do Brunão, galera. Que se ele ver que nós tá bagaçando com essa moto, mano, ele vai ficar louco. Não sabe, portão? Nossa, galera, ó. Ué? Ah, rapaz, galera. A mesma baguncinha que eu fiz aqui esses dias, eu vou fazer agora, meu parceiro. Só que agora é diferente, tá cheio de zumbi pela cidade, galera, ué. Mas, rapaz... Aí é, bobo, toma. Oxi, não é essa não, rapaz, é essa, ué. Toma o brinquedinho. Já foi um, mas, rapaz, errei, foi. Agora não erro não, galera. Ué, meu mano, os cabra... Ué, acertei, acertei, galera. Ué, esse daqui lascou, só ué. Toma, filho. Mas, rapaz, galera, que bagaceiro, ué. Toma, filho. Não vem não, não vem não, parceiro. Nossa, galera, nós tá brincando demais aqui, meu mano. Vai com os cabra, vai prender nós aqui, ué. Oxi, não é bobo, não é de ser preso aqui, galera. Mas que essa moto aqui, se os caras pegarem essa moto, já era, meu parceiro. Tá ligado? Mas é o seguinte, mano. Essa moto aqui eu não vou tá levando pra casa do Bruno, não, rapaz. Ele aqui não vai dar, mano. Certo? Eu vou tá levando essa moto lá pra casa, meu parceiro. Olha os polícia aí, louco, ué. Não pega nós não, filho. Certo? Nós já treinado aqui, rapaz. Nós trilhamos, nós sobe todos os lugares das trilhas aqui, meu parceiro. Toma. Ó, só grauzão que manda. Nossa! Mano, eu acho que não tem zumbi aqui mais, não, galera. Na oficina do Banguelo, não. Ué! Ué, ué, não vem não, bobo. Não vem não, bobo. Ué! Ué, que zumbi, galera! Mas rapaz, meu mano! Nossa, peraí, peraí. Qual que é zumbi, meu mano? Os policial não vêem isso, galera? Ué! Nossa, mano. Os zumbis não vêm atrás dele, galera, porque eu tô de moto, meu mano. Se eu ficar apelo, eu vim atrás dele, ué. Mas rapaz, bobo. Ué! Ué! Falou, zumbi Banguelo. Oxi, aquele é Banguelo mesmo. A chapa dele pulou, meu mano, pra fora. Mas rapaz, galera, você tá doido, certo? Mas é o seguinte, vamos tá metendo macho lá pra casa, rapaziada. Eu vou tá deixando essa moto lá, certo? Ou em qualquer outro lugar, demorou, meu parceiro? Só não vai dar pra levar pra casa do Bruno, não, rapaziada, mano. Vocês tá ligados? Se nós for pra lá, vai manhar demais o rolê, demorou, rapaziada? Nossa, por aqui, passar de ladinho, certo? Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Vou tá encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like. Certo? Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeozão. Falou, valeu e fui!